E aí Bru, essa aqui já virou hit ou não? Esquece, pode ir Eu já cheguei a sair de meu baseado, convoquei pra dar uns tragos, tô botando pra ferver Boneca solta, tá comandando a pista, travando com as meninas, tô botando pra fuder Que som é esse, nesse mitinho envolvente vai descendo que tá quente, quero te enlouquecer Segura as bichas que tá tudo enlouquecida, sai de casa e pisa, pisa, tô botando pra fuder Eu sou a Bru Martini e eu sou muito perigosa, goza, 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 goza Eu sou a Bru Martini e todos me acham gostosa, goza, 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 goza E aí Bru, essa aqui já virou hit ou não? Esquece, pode ir Cheguei chegando e acendi meu baseado, convoquei pra dar uns tragos, tô botando pra fuder Dudinha solta, tá comandando a pista, travando com as meninas, tô botando pra ferver Que beat foda, lançamos sombras, cocota, que no baile ela se joga, fazendo a bunda temer Segura as moda, que no baile se assanha, pisa, pisa nas barandas, botando elas pra correr Eu sou a Bru Martini e eu sou muito perigosa, goza, 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 goza Eu sou a Bru Martini e todos me acham gostosa, goza, 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 goza Esquece, modíssima Obrigado 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 O que é isso?